O Museu de Arte da Bahia abriu suas portas para expor quadros de Van Gogh, Portinari, de Cavalcante e Tarsila do Amaral. Eles foram pintados mediunicamente pelo baiano José Medrado. A rapidez e a qualidade do trabalho de Medrado impressionaram o pesquisador americano Norman Tock. A qualidade desse quadro revela, segundo os espíritas, um perfeito entrosamento entre o médium e o espírito do pintor que ele incorporou. Este quadro de Monet, pintado através de Medrado, levou cinco minutos e cinco segundos para ficar pronto. Eu perguntei ao Dr. Norman Tock qual foi a impressão dele diante desse quadro, cuja pintura foi atribuída a Monet. Isso é um trabalho muito impressionante porque tem vários traços que lembram o Monet bastante forte e é extremamente rápido para ser o Monet. Então me impressiona muito porque o rapaz, inclusive, evidentemente está entrando. Luiz Antônio Gasparetto é internacionalmente conhecido pelas suas pinturas mediúnicas. Gasparetto começou a pintar com as mãos aos treze anos de idade. Ele trabalha quase sempre assim, de olhos fechados. Já fez mais de treze mil desenhos e telas. Você se entrega, entendeu? E aquelas são ondas, como ondas de choque. E aquelas ondas de excitamento. A onda de gritar, de contrapamento, de excitação. Porque é um negócio assim, é um barato. Esse negócio é um barato de idade, entra a personalidade dele junto com a sua. Eu estou aqui, estou lúcido e tem aquela personalidade. De repente, meus olhos começam a ver como os olhos de Gauguin vêem o mundo. Os olhos de Van Gogh, os olhos da Tarsina do Amaral, que é doce de criatura. Ela começa a ver com os olhos dele. Gente, é impressionante. Sabe, você não quer que acabe. É muito bonito. A técnica empregada em vários dos quadros, sobretudo Picasso, Modigliani e Toulouse-Lautrec, e muito se assemelha, como se fossem realmente feitas por uma mesma mão. Me parece que nós estamos vendo obras feitas à maneira desses grandes artistas do passado. Mas que, apenas a maneira, não seriam obras realmente desses artistas. Pintar com os pés, com as duas mãos, pintar no escuro, pintar rapidamente, são manifestações do sobrenatural ou do próprio ser humano. Como tem pessoas que são rambidestras, elas podem escrever com uma mão e com a outra. Sem dúvida, é um aprimoramento muito intenso dessa situação. Mas ainda é humano. Agora, o efeito da pintura, quer dizer, o que é que eles estão pintando, se é pelos espíritos ou não, é difícil você responder. Mas, de qualquer maneira, todos aqueles espíritos foram humanos. Então, também é humano, quer dizer, tudo é humano no fundo. Seja do morto ou do vivo, o morto foi humano antes. Então, nós não estamos na dimensão do divino. Nós estamos na dimensão do homem, das possibilidades humanas. Nós estamos na dimensão do homem, das possibilidades humanas. Legenda por Sônia Ruberti